O Banco Nacional de Angola criou um programa de literacia financeira denominado ABC da Educação Financeira que aborda a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo. O objetivo do programa é sensibilizar os clientes de serviços financeiros sobre a importância das medidas de prevenção para a solidez e estabilidade do sistema e responde às políticas e recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional. Para além de um programa de previsão para sensibilizar o público em geral para a importância do tema, o BNA tem vindo a realizar um conjunto de procedimentos onde se destaca a emissão de regulamentação, capacitação, monitoração permanente do sistema financeiro e, sempre que necessário, penalizações às instituições infratoras. O BNA realizou vendas de divisas no montante de 7,5 milhões de dólares, cerca de 1,17 mil milhões de quanzas, para a cobertura de operações da Empresa de Rede Nacional de Transporte de Eletricidade. A taxa de câmbio média de referência cifrou-se nos 156,387 quanzas por cada dólar. O crédito concedido pelos bancos angolanos voltou a aumentar em novembro para mais de 3,4 mil milhões de quanzas, renovando máximos de 2015, segundo um relatório mensal do Banco Nacional de Angola. O secretário de Estado do Tesouro advertiu para a necessidade de sugerir a dívida pública do país de forma mais cautelosa, com vista a salvaguardar a sustentabilidade dos seus indicadores. A petrolífera italiana ENI anunciou o início da produção de crudo no terceiro campo do Bloco 15-06, situado no offshore angolano, a 350 km nordeste de Luanda. Esta extração permite elevar a produção da área para os mil barris diários. A petrolífera britânica BP anunciou que vai suprimir cerca de 4 mil empregos em todo o mundo nos próximos dois anos, num contexto de fracas cotações do barril de petróleo e numa melhor eficiência da estrutura empresarial do grupo. O Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Japão assinaram um acordo de troca de notas no valor de 2 mil milhões de ienes, cerca de 28,11 mil milhões de quanzas. O montante destina-se à segunda fase de reabilitação e melhoria do porto do Namib, nomeadamente na sua expansão em águas profundas, com vista a aumentar a sua capacidade produtiva e torná-lo mais expedito. A Unidade Técnica para o Investimento Privado e o grupo Nova Agrolíder Exploração assinaram em Luanda um contrato de investimento no valor de 2,35 mil milhões de quanzas para dinamizar a produção agroindustrial e agropecuária e a transformação de hortofrutícolas. O valor disponibilizado vai ser entregue no município da Kibala, na província do Quanzasul. A Unidade Técnica para o Investimento Privado e a MedVid assinaram um contrato de investimento avaliado em cerca de 3,73 mil milhões de quanzas para a construção de uma unidade fabril de produção de comprensas e gases para o uso hospitalar. Foi lançado em Luanda uma nova plataforma angolana de negócios que visa facilitar a produção, fabrico e comercialização de produtos e diversos serviços comerciais. A Rede de Crédito Angola apresenta soluções nas áreas de entretenimento, pesca, agricultura, turismo, hotelaria e moda. O RAND teve na segunda-feira a maior desvalorização desde 2008, naquela que foi a maior queda cambial nos mercados emergentes, colocando a África do Sul perto de entrar em recessão, com uma descida de rating previsível para a notação de lixo. Os preços do petróleo terminaram a semana a avançar, depois de terem transacionado abaixo dos 30 dólares em valores mínimos registados apenas em fevereiro de 2004. O Brent do Mar do Norte, negociado em Londres, termina a valer 30,94 dólares por barril. O ouro registou ligeiras flutuações, com tendência para o vermelho, terminando a valer 1073,60 dólares por um sã. O gás natural registou uma tendência para uma queda ligeira contínua, enquanto o cobre manteve valores lineares ao longo de toda a semana. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho